Hoje eu vou te mostrar como você pode montar um carrinho programado como esse e como você pode fazer a ligação da ponte H com o Arduino. E a gente vai te mostrar também como pode ser feito o código de programação do Arduino. Primeiro você tem que perceber que esse chassi é composto de duas rodas, dois motores e uma roda boba. Perceba que na montagem dos motores a gente colocou os fios para o lado de dentro e os motores para a parte do lado da roda boba. Aqui no meio você pode ver que existem dois interruptores para poder acionar a alimentação do Arduino pela bateria de 9V e a alimentação da ponte H com 6V, que são essas quatro pilhas de 1,5V. Nesse interruptor de cima a gente aciona a ponte H e nesse de baixo a placa de Arduino. Essa protoboard que foi colocada na frente do carrinho vai ser utilizada para ligar um sensor ultrassônico para medir as distâncias entre o carrinho e os obstáculos e também um módulo de Bluetooth para poder fazer o acionamento à distância. Agora eu vou te mostrar alguns detalhes que podem ser úteis para a sua montagem. A gente utilizou uma protoboard que já vem adesivada. Para prender a bateria de 9V a gente utilizou somente um enforca-gato. Para prender a placa de Arduino a gente utilizou um parafuso e fita dupla face. A ponte H foi fixada somente com fita dupla face. E o suporte para as pilhas foi colocado com dois parafusos. E a gente aproveitou os mesmos parafusos aqui da roda boba. E você pode perceber que nesse kit também precisa ser colocado quatro espaçadores para separar a rodinha do chassi. E a gente utilizou também um velcro para impedir que as pilhas venham a cair. Esse é o carrinho funcionando com o código que a Evelyn redigiu. E nesse momento as pilhas ainda estavam debaixo da protoboard que depois a gente resolveu mudar para trás porque o carrinho estava querendo tombar para frente. Para fazer a montagem do chassi é bom que você tenha duas chaves Phillips de tamanhos diferentes e também um alicate. Nesse momento a gente já tinha feito a solda dos pares de fios de cada um dos dois motores. Caso algumas peças de acrílico venham trincar ou quebrar é possível fazer um reparo simples utilizando o supercola. E você vai precisar também de um ferro de solda e estanho para fazer algumas conexões. No roteiro da atividade você encontra mais detalhes como a especificação do driver ponte H que a gente utilizou e também qual foi o kit chassi. Aqui você pode ver como funciona a ponte H para fazer a inversão da corrente elétrica que passa pelo motor. Isso para que seja invertido o sentido de rotação do motor. E nesse driver você encontra duas pontes H que servem para controlar os dois motores. Nesse roteiro você encontra mais detalhes a respeito de cada um dos bornes que a gente utilizou e daqueles que a gente não utilizou. Aqui você deve ligar o positivo e o negativo da alimentação dos motores que são conectados nas laterais. E aqui você tem os quatro pinos de controle que são ligados nas portas PWM do Arduino. E não esqueça de fazer a conexão entre o negativo do suporte de pilhas, o Arduino e a ponte H. Os pares de pinos da esquerda e da direita servem para controlar se os motores vão girar no sentido horário ou anti-horário. Nesse sketch a gente vai fazer o motor da esquerda girar para frente e depois o da direita e aí o motor da esquerda girar para trás e depois o da direita. Como exercício foi sugerido que dois interruptores fossem incluídos no projeto E como desafio foi sugerido que o carrinho fizesse algum tipo de movimento programado por exemplo um percurso de ida e volta E é mais seguro que todos os testes sejam feitos no chão No final do roteiro você encontra mais detalhes a respeito da ponte H e uma avaliação para verificação de aprendizagem Se você curtiu esse vídeo faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Falou! Falou!